Um índice de tudo o que você vai aprender sobre bancos de dados em uma só aula. Gostou do marketing da minha aula? O vídeo de hoje, ele vai começar com uma visão geral do que a gente chama de arquitetura de gerenciamento de bancos de dados. A ideia é colocar vocês dentro do cenário do que a gente chama de bancos de dados, tudo o que está envolvido nesse cenário, que são coisas que a gente vai aprofundar durante o semestre. Então, na verdade, eu estou usando uma técnica que a gente chama top-down. Eu vou começar mostrando essa visão geral, depois a gente vai se aprofundando nos detalhes. Então, você não precisa se preocupar muito em hoje entender profundamente cada conceito, que é uma espécie de introdução. Bom, meu nome é André e esse vídeo faz parte de um curso de bancos de dados que eu estou dando na Unicamp, na graduação. Muitos dos slides daqui são baseados nesses slides do Celso, a quem eu agradeço. Bom, então, a gente está no mundo de dados, tá certo? E nesse mundo de dados, que eu falei um pouco na introdução do vídeo anterior, tá certo? A gente tem desafios. Por exemplo, eu posso imaginar que dados têm diversas naturezas e diversos propósitos. A gente tem curtidas em redes sociais, mensagens instantâneas, páginas web, notas de alunos, fotos, localização de pokémons. Isso é coisa do Celso, tá gente? Sinais de televisão, saldo de conta corrente, produtos à venda. Então, note, quando a gente fala de dados, é um universo gigantesco e heterogêneo, tá certo? Então, você tem de um lado os seus dados, que tem todas essas diferentes naturezas, tá certo? E do outro lado, gastando a janelinha andando, você tem as aplicações que vão consumir esses dados, que precisam fazer alguma coisa da propósito desses dados. E nesse meio do caminho, entre os teus dados e as suas aplicações, a gente tem o que a gente chama de banco de dados. E a gente vai entender melhor porque esse termo foi cunhado dessa maneira, o que ele significa e quais são as diferenças hoje. Então, tudo começa com a ideia que diversas aplicações lidam com grande quantidade de dados. Hoje, isso é uma coisa comum, até o seu celular tem aplicativos que vão lidar com uma quantidade enorme de dados, tá certo? A gente precisa garantir que esses dados estão íntegros, que você consegue acessar esses dados de forma eficiente. Então, cria-se uma estrutura especializada para lidar com esse tipo de coisa, que a gente chama de SGBD, Sistema de Gerenciamento de Bancos de Dados, que vai fazer esse trabalho para a gente. Ele vai gerenciar e disponibilizar os dados. E hoje, a gente vai entender tudo o que está em volta dessa arquitetura e os desafios em torno dela, tá? Então, isso é o que um Sistema de Gerenciamento de Bancos de Dados provê. O armazenamento e acesso de uma grande quantidade de dados persistentes de forma eficiente, confiável, conveniente, segura e multi-usuário, que é uma das coisas muito importantes hoje em dia, tá certo? Então, o SGBD vai desempenhar uma tarefa muito importante. Você vai, à medida que você for entendendo melhor, aprendendo como o SGBD funciona, você vai ver que ele vai reduzir muito a carga que você vai ter no desenvolvimento, porque você vai terceirizar isso para o seu banco de dados. Então, o SGBD, quando a gente fala de arquitetura, a gente vai entender como ele atua nesse cenário, né? Então, ele é um intermediador, né? Ele intermedia a manipulação dos dados com as aplicações. E como isso é feito vai depender do contexto da aplicação e a gente vai ver que as arquiteturas vão ter variações a depender do tipo de aplicação que você está falando. É uma coisa centralizada, distribuída, local, na rede. Uma outra coisa que é muito importante é que nem sempre o propósito para que você está usando o banco de dados é igual em todos os casos, né? A gente divide dois grandes grupos, porque esses dois grandes grupos vão caracterizar dois grandes tipos de demandas para o banco de dados. Um que a gente chama de OLTP são aplicações que a gente classifica como tradicionais, até porque foram as primeiras que a gente começou a desenvolver e são aquelas que são, digamos assim, operação de inserção, atualização, exclusão, né? Que são usados em bancos, farmácias, escritórios, né? E depois existe o OLAP, que a importância está crescendo cada dia a mais, que são aqueles que são para análise de dados. E aí a gente tem operações como extração e recuperação eficiente de grandes volumes. Então, exemplo de OLTP, gerenciamento de uma farmácia, uma biblioteca, um sistema bancário, prontuários eletrônicos de um hospital. Exemplos de OLAP, por exemplo, você quer fazer cruzamento de dados de uma pesquisa que você fez, ou análise de dados de um smartwatch, né? Você quer ver quanto o cara está se desempenhando em uma corrida, por exemplo. Recomendar filmes e produtos na Amazon, por exemplo. Analisar dados históricos para você dar suporte à decisão. Isso é um tipo de OLAP. E a gente também tem bancos de dados que a gente chama de diferentes naturezas. Por exemplo, eu posso querer guardar no banco de dados, dados multimídia, como vídeos, exames de um hospital, eu tenho o que a gente chama de sistema de informação geográfica, que envolve mapas, geolocalização, consultas geográficas, tá? Eu tenho dados em rede, como redes sociais. O Facebook tem um banco de dados especializado para representar e ter conexão entre os dados, tá certo? Então, vamos começar com exemplos bem simplão. Eu sei que você gostaria já de começar com aquela coisa super power, como funciona o banco de dados do Facebook. A gente vai chegar lá, mas a gente tem que ir devagarinho. A gente vai com um sistema bem simplão, que é o cadastro de uma biblioteca. Imagina que eu quero fazer um sistema, uma aplicação, eu quero cadastrar quem são os membros que estão associados a essa biblioteca, eu quero cadastrar quais são os livros que tem na biblioteca e quero controlar os empréstimos. Coisas simples. Então, a gente vai começar com um contexto histórico. Tententê, né? Vamos entrar na máquina do tempo e voltar para o passado. Antigamente, e eu ainda vivi nesse tempo, o camarada fazia um programa e esse programa acessava arquivos que estavam com os dados. Não existia ainda o conceito de SGBD, tá? Por exemplo, eu quero controlar os membros de uma biblioteca. Então, eu fazia lá um programa e esse programa guardava arquivos. Você deve ter aprendido em programação a fazer arquivos que guardavam os registros desses associados. Ah, eu quero registrar o acervo da biblioteca e eu fazia um outro programa que tinha outros arquivos. E a gente tinha muito problema, naquela época, pensando em arquivos separados, né? A gente tinha muito problema em integrar essas coisas, certo? Então, esse modelo antigão, a gente tinha vários problemas. Mas era a aplicação cuidando ela diretamente do arquivo, né? A gente tinha problema de repetição entre arquivos, dados redundantes, inconsistência, né? Então, às vezes, o dado estava repetido e escrito o nome de forma diferente nos dois e aí gerava inconsistência. Você tinha barreiras para relacionar os dois. Você tinha dificuldade de ligar os arquivos. E você tinha uma série de problemas que exigiam uma infraestrutura especializada. Acesso concorrente era uma tragédia. Eu me lembro que eu já tive que fazer uma vez isso com arquivos. Integridade e recuperação em casa de creche. Outro problema que eu também já tive que lidar, né? A aplicação deu creche no meio, parou. Como é que você sabe se gravou pela metade? Como é que você recupera o que você fez? Como é que você garante segurança que aquelas pessoas podem acessar? Então, se você ficasse nesse sistema antigo, que você vai lá e mete a mão no arquivão, você ia ter que resolver um monte de problema do que hoje a gente faz com o banco de dados. Mas esse processo, essa compreensão, ela foi gradativa. Começou a se pensar na ideia de banco de dados. Que eles falaram assim, e por que não? Em vez de trabalhar com arquivos individuais, eu não crio um camaradão, um pacotão que junta essa galera toda num único espaço que eu vou chamar esse espaço de banco de dados. Aí começa a ideia de botar tudo num lugar só chamado banco de dados. Mas esse cara, ele não fazia só colocar todas essas coisas num lugar só, mas ele também se tornou possível e fácil representar a relação entre esses diferentes arquivos. Então, se uma pessoa pegou um livro emprestado, eu poderia então representar nesse banco de dados essa relação entre as coisas, tá certo? Então surgiu aí o nome SGBD. Por quê? Porque na hora que o cara pensou em banco de dados, ele pensou, tá, mas eu preciso que, eu preciso ter um modelo, um módulo de software que controle esse cara. Não basta só eu criar o espaço onde eu guardo as coisas, concorda? Então se criou a ideia de SGBD, que é o cara que tem a finalidade genérica de gerenciar esses dados, certo? Ele vai ser, ele é projetado, otimizado, melhorado com os anos, tá? Pra você fazer definição, manipulação, construção e manipulação dos dados. E ele pode atender a várias aplicações. Ele é genérico. Então agora, no meio desse caminho entre os programas e o banco, surge esse cara aqui, que é o nosso foco, que é o SGBD. Esse careta, ele surgiu ali e agora as aplicações deixaram de ter acesso direto aos dados, elas não têm mais acesso direto aos dados e tudo vai ser intermediário, intermediado por esse módulo genérico que se chama SGBD. Legal, lindo isso aí, né? Essa é a arquitetura fundamental que a gente vai trabalhar na maior parte do curso. Mas, quais são? Então, essa é a arquitetura fundamental. Aplicações, SGBD e bancos de dados, tá certo? Então, eu vou primeiro discutir com vocês quais são os players, quais são os componentes que estão ligados nessa arquitetura de um SGBD. E depois disso, eu vou mostrar os desafios de você fazer esse negócio ficar distribuído em rede, tá? Então, vamos falar nas perspectivas. E as minhas perspectivas, elas vão estar organizadas nessa ilustração que você está vendo aí. É engraçado. Para mim, aqui eu estou fazendo em torno da tela inteira, mas para você, eu só estou lá no cantinho fazendo, né? Tá, mas a ideia basicamente é, eu vou partir da minha arquitetura, pensar nas aplicações que são usadas por usuários, né? Que estão ali em cima, pessoas, né? Depois tem o SGBD e depois tem o banco mesmo, né? Então, eu vou organizar a apresentação dessa questão da arquitetura em três partes. A primeira parte é que eu vou fazer um trânsito sobre como esses dados, eles se apresentam em cada uma dessas camadas que vão de cima a baixo. Um, eu vou passear pelo que a gente vai chamar de modelos que vão desde lá da aplicação até o banco de dados final. No dois, eu vou discutir um pouco sobre como o dado é guardado lá no banco mesmo, fisicamente, como ele está armazenado lá. E no três, eu vou falar sobre o desafio da comunicação da aplicação com esses SGBD que vai gerenciar todo o Paranaway. Tá certo? Bom, eu não quero que vocês se preocupem, porque eu estou fazendo realmente um overview ultrajato. O curso inteiro vai aprofundar cada um desses caras, então você não vai precisar entender tudo agora. Tá certo? Não é aquele esquema de Matrix, né? Que bota lá e fala assim, Tank, chega lá, né? Na frente do helicóptero e fala, Tank, eu preciso aprender a pilotar helicóptero. Aprendeu, vai lá, sobe no helicóptero e, né? Você lembra disso, né? É a Trinity, não é isso? É. Então, não é assim. Aqui é só um overview. Então, na parte de modelo, a gente tem três níveis, certo? A gente tem o modelo conceitual, que está no nível mais alto, tá? Ele tem a ver com a percepção do usuário sobre o modelo. Depois a gente tem o modelo lógico, que é como eu organizo, estruturo os dados para ser tratados pelo banco. E o modelo físico, que tem detalhes de como ele é guardado no banco de dados, tá certo? O lógico, ele vai estar no caminho entre o conceitual e o físico e eu vou discutir isso, tá? Então, a gente vai começar falando do conceitual. O que é o conceitual? A gente pensa o modelo conceitual considerando que um modelo, ele é uma ferramenta para você pensar sobre as coisas, tá certo? Então, o modelo conceitual, a gente define, às vezes, como um conjunto, uma coleção de ferramentas conceituais. Ou seja, uma coleção de ferramentas que vão me fazer pensar sobre como eu modelo e como eu penso os dados, como eu penso o mundo, tá? Então, o modelo conceitual, ele não tem muita relação com a implementação final. Ele só é uma forma como eu penso quais são os dados que são importantes para o meu domínio, quais são as relações entre eles, semântica e restrições. Então, na verdade, na verdade, toda vez que eu vou construir um novo sistema, eu vou partir de uma coisa que a gente chama de universo de discurso, né? E o que é o universo de discurso? Pode ser o próprio mundo real, né? Então, por exemplo, eu quero desenvolver um sistema para gerenciamento de consultas num hospital, né? Então, esse é o mundo real, é o mundo que eu quero representar, né? Ou vendas numa loja, né? Mas, às vezes, o universo de discurso, ele é abstrato também. Ah, eu quero fazer um banco sobre personagens fictícios, né? De alguma coisa. Tá, e aí, o primeiro passo que você precisa é que o teu sistema, ele vai ter uma representação desse teu mundo. Só que você precisa selecionar, organizar quais são as ideias importantes, como elas se relacionam entre si, como o usuário as percebe. Então, isso, para isso, a gente vai criar uma abstração, um modelo que representa isso, mas que ainda não está pensando no computador ainda. Tá certo? Então, eu vou tentar pegar conceitos que estão nesse mundo e relações entre esses conceitos. E eu tenho um ferramental de diagramas, por exemplo, esse diagrama que vocês estão vendo aqui, é o de entidade de relacionamento, que você vai usar para representar esses conceitos e a relação entre eles. Certo? Então, por exemplo, eu posso dizer que eu tenho lá um associado de uma biblioteca, eu tenho um conceito no meu diagrama, eu tenho um outro conceito que é livro. Eu tenho um outro conceito que é autor, eu digo que um associado faz o empréstimo de um livro. Note que aqui eu estou pensando tudo conceitual, mas eu não sei como eu vou guardar isso no banco e não me interessa agora. Tá certo? Ou se um autor escreve um livro, por exemplo. E aí eu vou ter um ferramental. Existem formalismos, vamos chamar assim, mecanismos, ferramentas, para eu representar isso e inclusive discutir com o usuário, para ver se o usuário... Então, a modelagem conceitual foi feita para o usuário, para eu discutir com o usuário como ele pensa tudo aquilo. Para que serve isso? Por que alguém usa isso, já que isso não é ainda o meu banco de dados? O modelo conceitual é uma ferramenta para pensar. Ele permite que você pense, refine, melhore. Na hora que você projeta isso, desenha em algum lugar, você está dando forma ao modelo conceitual e tornando ele mais preciso, mais detalhado. Tá certo? E é importante aqui o fato de que ele não está considerando como esse cara vai ser representado, ainda não no computador, para você não sair adiantando as questões. Você se concentra em entender como aquilo ali é para o usuário. Tá certo? O modelo conceitual, ele também é uma excelente ferramenta de comunicação, tá? Então, a ideia aqui é que você pode usar o modelo conceitual na hora que o usuário... Os diagramas são muito simples, não envolvem, não requerem que você conheça a computação, né? Então, você pode pegar o modelo conceitual e usar ele para debater com o seu usuário, para ver se o seu entendimento sobre o que ele faz ou o que ele quer está correto. Então, o modelo conceitual é fundamental para a interação entre o cara que desenvolve o sistema e o cara que conhece o domínio e que vai usar o sistema, tá? Ele também é uma ferramenta para que as pessoas debatam e cheguem a um acordo sobre as ideias dela, para ver se elas estão de acordo com aquilo ali. Então, aquilo é colocado naquele diagrama, é debatido pelas pessoas, tá? Então, esse é o momento e é o momento fundamental onde você vai projetar o coração da sua aplicação. É por isso que o modelo conceitual é a raiz das aplicações de maior sucesso no mundo. É o ponto mais importante que você tem que prestar atenção, certo? O Genontology é um exemplo que eu mencionei no vídeo passado e que a gente depois vai ter uma oportunidade até de dar uma olhada mais a fundo. Mas, para mim, a raiz do sucesso do Genontology é ter construído um modelo conceitual muito bem feito com a comunidade, tá certo? Então, se você depois gastar um tempo ali, né? O Genontology já tinha mencionado, ele é um mega banco que reúne informações sobre genoma, quais são os fenótipos associados a esses genôminas, operações metabólicas associadas a isso, tudo isso de uma forma estruturada e relacionada. Então, por exemplo, aqui está a representação dos componentes centrais do Genontology. E já isso é um modelo conceitual e já isso é uma estruturação muito interessante que fez o maior sucesso. Por exemplo, eles disseram, nossos componentes principais são, a partir do genoma, a gente quer, quais são os processos biológicos que estão relacionados àqueles genes, tá certo? Quais são os componentes celulares em que eles são encontrados e quais são as funções moleculares que eles disparam, tá certo? Aí, cada um desses caras tem uma definição do que ele é, o que é uma função molecular, o que é definir um componente celular, o que é um processo biológico, tá certo? E eles foram construindo, por exemplo, ele tem um sistema de classificação das partes da célula, né? Então, uma organela é parte, a mitocôndria é uma organela e uma organela é parte, não, e a membrana da organela é parte da organela, tá? E o citoplasma é parte da mitocôndria, não, não, desculpa, a mitocôndria faz parte do citoplasma e aí vai, né? Então, com esse modelo que eles construíram, vocês conseguem construir classificações altamente sofisticadas sobre como as coisas estão num organismo humano, tá? E, a partir desse modelo central de base, eles relacionaram vários outros conceitos que estão em torno desse genotólogo. Como resultado final, você consegue, aqui é 2020, né? Não atualizei, mas você tem uma quantidade enorme de termos e processos biológicos e funções moleculares e componentes, mas não só isso, eles estão todos interrelacionados com genes específicos, com sequências de DNA específicas para dizer, essa sequência de DNA está envolvida nesse processo X ou aparece nessa parte da célula e assim por diante. É sensacional, é fenomenal o que você consegue fazer com o genontólogo e tudo parte de um trabalho muito grande no começo de dizer assim, como a gente vai estruturar esse mundo de informações conceitualmente, para depois disso pensar nas outras etapas, tá certo? Aqui está mostrando os gráficos que mostram o crescimento de adesão de várias comunidades, vários pesquisadores que foram ao longo dos anos alimentando, anotando, registrando esses dados. E se as pessoas estão se engajando, é graças a esse modelo que as pessoas acreditam que representa bem aquilo que elas querem, tá? Então, imagine que você fosse definir prontuários eletrônicos e que você quisesse depois ter um sistema eficiente para buscar dados nesses prontuários, né? Por que que o modelo conceitual é importante aqui, né? Onde é que está a raiz do modelo? Então, por exemplo, o modelo conceitual vai te ajudar a responder coisas. Quantas partes o teu prontuário vai ter? Quais são os dados que vão contar em cada parte? Qual é a nomenclatura que você vai usar para os campos, tá? Vai ser adotado algum sistema de classificação para doenças, para sintomas? Então, todas essas decisões, elas são feitas nesse momento que a gente chama de modelagem conceitual. Bom, você organizou bem a sua casa, você sabe bem como vai funcionar o teu modelo conceitual. Aí você vai passar para a próxima etapa, que é o modelo lógico. O que que é o modelo lógico? O modelo lógico, ele é... Qual é o desafio dele? Será que eu consigo tomar decisões e representar meus dados independente da implementação? Mas como assim, André, independente da implementação? Eu ainda não quero pensar nos detalhes específicos de máquina, de HD, da linguagem de programação. Eu não quero entrar nesse detalhe ainda. Mas eu já quero representar os dados, não mais do ponto de vista do usuário, mas do ponto de vista da aplicação. Eu preciso começar a pensar em decisões de estruturação desses dados, mas sem ainda me preocupar com a implementação específica, vocês vão entender isso agora. Depois que você sair do modelo conceitual, você vai ver que você vai ter uma pergunta complexa, que é como eu vou guardar esses dados? E ao longo dos anos da computação, várias formas de guardar dados, de estruturar os dados foram criadas. A gente vai ver algumas delas aqui. Você pode usar tabelas, você pode usar árvores, você pode usar uma rede ou um grafo interligando coisas, certo? Então, essas várias formas, são várias opções que você vai ter na hora de decidir como você quer guardar os seus dados. E esse é o problema do modelo lógico. Por exemplo, se você partisse dessa nota fiscal e se perguntasse assim, como é que eu represento ela dentro de um sistema de armazenamento, certo? Então, aqui são detalhes dela. Você vai ver que tem várias possibilidades. E a gente vai pensar um pouco nisso aí, tá certo? Então, antes de você ter o computador, a grande quantidade dos dados era representada no papel, certo? E, para você entender a questão do modelo lógico, você tem que entender um pouco dessa história, né? Quando você tinha o documento em papel, você tinha lá misturado o texto, a figura, a tabela, e cabia a uma pessoa, a um ser humano, olhar e interpretar. Ah, isso aqui é o título, isso aqui é uma figura, isso é a legenda. Mas olhando e entendendo, interpretando uma pessoa inteligente, tá certo? O computador, ele não tem essa capacidade. No computador, você precisa ter uma estrutura que organize, estruture adequadamente os dados, antecipadamente, para que ele entenda. E, na verdade, depois eu vou dar uma aprofundada nisso, mas a gente vai passar no primeiro passo. A gente consegue ter várias formas de estruturar os dados. Imagina que você tivesse lá uns dados que fossem na forma de uma tabela, você podia ter uma foto daquilo ali. Então, uma imagem é uma forma que a gente chama, daqui a pouco a gente vai falar, não é tão estruturada, é mais difícil de ser interpretada diretamente pela máquina. Mas é mais do que a gente chama user-friendly, porque a gente está pensando isso mais em pessoas. A gente tem uma capacidade enorme de olhar uma imagem e interpretar diretamente. Texto já é um pouco mais estruturado, já é um pouco mais adequado para máquinas do que uma imagem, né? Certo? Então, vai mais na direção do machine-friendly, né? E a gente aqui está saindo do não estruturado e está indo na direção do estruturado. Grafos, árvores, tabelas e listas. A gente vai entender mais ou menos essa questão daqui a pouquinho. Então, a gente usa o termo estruturado, semi-estruturado, não estruturado para os dados. O que esse termo quer dizer? A gente chama uma coisa estruturada quando ela tem um formato muito estrito, muito organizado, de uma forma tal que é muito fácil ser processado por uma máquina, né? Então, aqui nesse grafo, você vai ver que as tabelas e as listas, que são essas duas coisas, são coisas que elas têm um formato muito bem estruturado e que as máquinas conseguem facilmente ler e interpretar aquilo ali. Tanto que você, quando estudou computação e estudou estrutura de dados, você aprendeu a trabalhar com listas, com tabelas, com árvores, tá certo? Só que as árvores e os grafos, como eu vou mostrar mais para frente, eles geralmente vão te dar um pouco mais de liberdade na organização, porque as árvores, elas podem ter ramificações diferenciadas, de balanceadas, os grafos podem ter estruturas um pouco mais complicadas. Elas não são tão ordenadas quanto as tabelas, porque na tabela você consegue ordenar melhor, definir o que cada coluna significa, o que é cada linha. Nos grafos e árvores, você pode ter uma liberdade maior. Então, as árvores e os grafos, eles são chamados de semi-estruturados, tá certo? Por quê? Porque eu vou mostrar para vocês que quando você organiza uma coisa numa estrutura hierárquica, como uma árvore, você pode ter blocos que variam dentro dessa hierarquia, né? Ela não é tão, tão, ela é mais, ela tem uma certa estrutura, mas essa estrutura, ela é um pouco mais, vamos dizer assim, maleável, né? Você consegue fazer variações maiores nela. Agora, é claro que subgrupos desses itens compartilham certas estruturas, então ele não é considerado não estruturado, tá? Quanto mais estruturado os dados são, mais simples é o processamento, tá certo? Então, é muito fácil processar listas, tabelas e matrizes, é muito fácil. Já não estruturado, não estruturado é texto, por exemplo. Texto é uma das coisas mais difíceis de você processar ou imagem, por quê? Porque a única forma de processar um texto livre é você conseguir interpretar o que está escrito e fazer alguma coisa em cima daquilo. Árvores e grafos, elas estão aí no meio do caminho por serem semi-estruturados, tá certo? Esses modelos que a gente acabou de apresentar aqui para vocês, alguns deles deram origem aos principais modelos lógicos de bancos de dados. E a gente vai dar uma passada aqui em três deles. As tabelas, o modelo hierárquico e o modelo de grafos, que são os três que geraram, que mais se aplicaram. Então, os modelos, por que a gente fala, quando a gente fala de modelo lógico, que eu não devo pensar na aplicação específica ainda, não é? E isso é uma coisa importante, que eu vou mostrar para vocês que o modelo lógico, ele permite que eu separe a forma lógica como a aplicação vê aqueles dados de como ele é guardado fisicamente no mecanismo. Então, basicamente, o que vocês vão ver é que o modelo lógico, ele vai permitir eu pensar de forma abstrata naqueles dados e organizar uma API genérica que permite o acesso daqueles dados, independente de como eles são armazenados fisicamente. Então, isso permite, por exemplo, aqui tem um exemplo de dados de uma lista, né? E eu tenho duas possíveis implementações, uma lista simplesmente cadeada, uma lista duplamente cadeada, né? Se eu consigo pensar no modelo lógico genericamente como lista, sem precisar saber como ela foi implementada, eu consigo desenhar operações que vão usar essa representação lógica genérica através de uma API, sem precisar saber em detalhes como está implementado. E é por isso que o modelo lógico é importante. Você vai pensar na organização dos seus dados já, mas sem pensar ainda nos detalhes de implementação, tá certo? Então, isso é muito importante porque nas grandes empresas você pode mudar a marca do banco de dados, mudar o fornecedor, mudar a coisa, mas se você conseguir construir a aplicação de uma forma que ela trabalhe só com o modelo lógico, independente da implementação, a aplicação vai ser pouco afetada por essas mudanças e a gente vai estudar isso aqui, a gente vai aprender a ver isso aqui. Então, o modelo lógico de tabelas. O modelo lógico de tabelas, como a gente viu, é um modelo estruturado e ele é muito natural, muito direto de se entender. Por isso as tabelas, elas fazem um sucesso gigantesco nessa área de banco de dados, tá certo? Então, aquela ideia de você ter uma tabela com colunas fixas, um esquema que a gente chama, né, por exemplo, essa tabela de livros, né? Você tem o que a gente chama do esquema, que é a parte da definição da tabela. Em geral, na tabela, esse esquema é fixo, eu tenho um número de colunas fixo e depois eu tenho as instâncias que atendem a esse esquema. Isso é muito organizado, as tabelas são muito previsíveis, você sabe o que você vai encontrar, quantas colunas, o que cada uma significa, então é muito fácil você construir uma aplicação que lide com esse conjunto. Por exemplo, eu posso, é fácil selecionar registros, né? Eu vou estabelecer um critério e eu vou recortar as linhas que me interessam. É fácil, por exemplo, eu pegar todos os dados de um certo atributo, uma certa coluna. Então, as tabelas, elas são muito eficientes, não só para processamento, como análise de dados, elas são excelentes. Como elas também são muito boas para análise, é assim, muitos sistemas usam tabelas até para fazer intercâmbio de dados. Você bota num formato de tabela e você troca entre elas, isso é muito, muito usado, tá? A partir desse modelo de tabelas, a gente vai estudar aqui que um pesquisador chamado Code, ele propôs um modelo chamado modelo relacional, certo? E nesse modelo relacional, e isso é lindo, a gente vai estudar isso em detalhes aqui, o Code trabalhou com essa independência entre o modelo lógico, a forma como o modelo relacional dele funciona, e como isso vai ser implementado. Tanto que quando ele definiu o modelo, não tinha implementação ainda. Ele definiu esse modelo teoricamente, as operações, etc. E ele usou, inclusive, uma álgebra para isso, que a gente vai estudar aqui. Ele fez tudo isso, teoricamente, usando uma álgebra, usando um modelo. E depois isso virou uma implementação no banco de dados, tá certo? E o modelo relacional foi, de longe, estourou como sendo o modelo mais usado. Até hoje ainda é o mais usado no mundo por aplicações, empresas enormes adotam esse sistema e é um mercado gigantesco no mundo, né? E a ideia básica do modelo relacional é que você tem o conceito de relação, que a gente vai chamar aqui de uma tabela, seria uma tabela, e como essas relações, essas tabelas, elas são interligadas entre elas, tá certo? Então, a forma como você consegue representar isso, né? Usando chaves, como você consegue definir operações de manipulação sobre isso, são as bases do modelo relacional. Só que no mundo real, tem coisas que são mais complexas e você não consegue enquadrar bonitinho numa tabela, tá certo? E daí, e esses cenários a gente vai ver aqui na disciplina, você vai ver que é melhor você pensar essas estruturas de uma forma diferente, com modelos lógicos diferentes. Por exemplo, muitas vezes o que você quer trabalhar é o que a gente chama de um grafo. Você imagina que eu tenho esses zumbis aqui, tá certo? Que tiveram certas doenças, né? E eles estão aqui relacionados entre eles, tá certo? E eu quisesse fazer... Peraí, deixou só um minuto. Desculpa, eu estava indo pelo caminho errado. Eu ainda não quero mostrar outras estruturas diferentes do modelo relacional, não. Desculpa. Quando eu falei estruturas mais complexas, é como eu uso o modelo relacional para representar estruturas mais complexas. É isso. Então, por exemplo, você imagina que a sua estrutura mais complexa é o seguinte, você tem um zumbi, e esses zumbis aqui, eles têm doenças, certo? Que são infecções e tal. E além de doenças, cada um deles tem um conjunto de sintomas. Só que o número de sintomas é variável, você pode ter uma quantidade. E aí isso é diferente, é difícil você colocar numa tabela pré-formatada, porque você não sabe quantas colunas de sintomas você vai ter e também vai ficar um monte de coluna vazia, porque tem gente que não tem todos os sintomas. No modelo relacional, a gente consegue quebrar isso em duas tabelas. Isso a gente vai estudar no modelo, né? Então, a gente consegue ter uma tabela que só tem o zumbi e a doença e uma outra tabela que tem o zumbi e o sintoma, o zumbi e o sintoma, o zumbi e o sintoma, né? Então, se eu tiver cinco e um sintoma, né? Então, se eu tiver cinco sintomas, vai ter cinco entradas nessa tabela de sintomas. E aí depois eu consigo fazer um join, como a gente chama. Eu vou conseguir relacionar a tabela de sintomas com a tabela de zumbis. Então, o modelo relacional tem essa técnica que a gente vai chamar de normalização, em que a gente consegue quebrar estruturas mais complexas em coisas mais simples que estão relacionadas. A mesma coisa eu poderia pensar nessa nota fiscal. Eu tenho uma nota fiscal, dentro dessa nota fiscal eu tenho vários itens. só que dada uma nota, a mesma nota pode ter vários itens dentro dela. Então, eu posso quebrar em duas tabelas. Uma é a tabela, cada entrada dessa tabela tem uma nota e uma outra tabela que vão ser só para os itens. Aí eu vou ter qual é a nota que ela diz respeito e os detalhes de cada item. Então, se uma nota tiver cinco itens, ela vai ter cinco entradas nessa segunda tabela. Então, essa capacidade de desmembrar e interrelacionar essas tabelas ainda fazem parte do modelo relacional. Eu consigo, inclusive, também ter relações até mais complicadas. Você pode ter uma outra tabela, por exemplo, que representa clientes. E aí a tabela da nota fiscal vai se relacionar com a tabela dos clientes. E assim por diante, essa é a ideia. O que é um modelo lógico e hierárquico? Em alguns casos, eu quero representar coisas que são naturalmente uma hierarquia. Documentos são um exemplo. Eu quero representar a estrutura de um documento interno. Ela é uma hierarquia, né? Porque eu posso pensar num documento como a seção, as subseções, as partes dele. Então, existe um modelo hierárquico que ele é, por exemplo, se eu fosse pensar nessa nota fiscal, eu poderia usar um modelo, e a gente vai ver exemplos aqui, como o MongoDB, que ele representa essa como uma hierarquia de elementos. E esse documento inteiro é uma hierarquia que vai ser guardada no banco. Então, você vai ter lá a nota, dentro da nota você vai ter um sub-item que é o teu cliente, depois sub-itens que são os itens da sua nota e assim por diante. Por exemplo, se a gente fosse pensar no nosso sistema de prontuários, uma alternativa seria cada documento do prontuário ser um documento desse. Qual é a vantagem de um modelo hierárquico? Não é só que ele está mais naturalmente ligado à estrutura lógica de um documento, mas também que muitas vezes, vamos dizer que você tenha diferentes prontuários que na estrutura geral eles são muito parecidos, mas eles têm pequenas diferenças internas a depender do contexto onde aquele prontuário é usado. Representar isso no modelo relacional pode ser trabalhoso, enquanto que no modelo hierárquico ele permite que você tenha documentos com uma estrutura maior, meio semelhante e partes diferentes. E é por isso que ele é chamado semi-estruturado. Então, a gente vai ver que em algumas aplicações isso pode ser interessante. Eu posso ter prontuários que são árvores e que tem variações entre eles, mas tem sub-blocos que vão ser comuns. O modelo orientado a objetos também, eu vou mostrar que ele naturalmente, uma hierarquia de objetos, ele pode se transformar num modelo hierárquico. Um desafio para você pensar é como é que você representaria dados dados que você coletou de um smartwatch no modelo lógico, tá? Aí você pode pensar isso. Por exemplo, você poderia pensar em guardar isso em uma tabela. Mas como é que essa tabela iria crescendo? Como é que você guardaria? Ou você ia fazer pequenos documentos gerando esses dados, né? Por último, outro modelo lógico é o modelo de grafos. Esse modelo, ele representa informações na forma de um grafo interligado. Por exemplo, imagina uma rede social como o Facebook. É natural você pensar cada pessoa, né? Cada registro de uma pessoa e que você vai ter um grafo que se liga com as outras. Então, você poderia ter um banco de dados que o modelo lógico é um grafo ao invés de ser tabelas. Porque não é natural você mapear, por exemplo, a rede do Facebook em tabelas. Até dá. Mas tem várias desvantagens se você fizer isso. E eu vou dar um exemplo aqui. Imagine que você tenha esse grafo aqui, né? Que representa zumbis e relações entre esses zumbis, tá certo? Então, imagine que eu resolvi que eu vou fazer isso na forma de tabela, né? Meu modelo lógico vai ser uma tabela. Por exemplo, eu decidi ao invés de ser um modelo lógico de grafo. Então, vai ter uma tabela que tem os zumbis e vai ter uma outra tabela que tem que zumbi se relaciona com que zumbi. Então, por exemplo, se você está vendo uma aresta entre Hot Donut e Pidmouth, nessa tabela aqui também vai ter, como vocês estão vendo aqui, uma linha representando que existe uma conexão entre Hot Donut e Pidmouth. Então, para cada aresta, nessa tabela eu tenho os nós, cada nó vai ter uma entrada nessa tabela. E nessa tabela eu represento as relações entre os nós, ou seja, as arestas. Não se preocupe em entender os detalhes, eu realmente estou passando rápido. A gente vai ter mais aulas detalhando cada uma dessas coisas, tá? Então, imagina agora que eu quero percorrer esse grafo. Eu quero sair caminhando, né? Eu quero sair de Hot Donut. Eu estou rastreando, por exemplo, o trajeto de uma contaminação de uma doença ou alguma coisa. Então, de Hot Donut eu vou para Pidmouth, que eu vou para Bross and Darm. Isso é muito comum quando eu tenho grafos. Eu querer percorrer as conexões de um grafo. Isso é muito comum. Se isso estivesse em tabelas, percorrer o grafo é muito trabalhoso. Porque primeiro eu ia ter que partir de Hot Donut e ver quem são as relações que Hot Donut tem. Isso é uma consulta. Dali eu ia achar Pidmouth e eu ia ter que recuperar do lado de cá Pidmouth para depois encontrar as relações dela. Então, o número de operações em tabela que eu teria que fazer para percorrer um grafo é bem grande. É por isso que tabelas não são a melhor forma de representar. Então, eu posso representar os dados. Naturalmente, existe um modelo lógico de grafo. Eu posso escolher usar um modelo lógico de grafo. Tá certo? Então, no modelo lógico de grafo, eu estou imaginando que o meu sistema de armazenamento vai guardar nós e interligações entre esses nós. Chegou a hora de pensar no modelo físico. Como tudo isso que eu pensei aqui agora vai ser efetivamente guardado no meu banco de dados. Então, o modelo físico, ele lida com como os dados são efetivamente guardados aqui embaixo. Que é a segunda questão que eu tinha levantado lá para vocês. Então, a primeira coisa que vocês têm que entender é que, antigamente, imagina que eu tenho esse cadastro de livros que eu trouxe para vocês. Então, o meu cadastro de livros, como eu tinha falado, eu tenho o esquema e eu tenho as instâncias. Antigamente, as aplicações, elas conheciam o esquema. Elas sabiam como a tabela estava organizada. E os arquivos só tinham os dados, as instâncias. Então, isso tinha um problema, às vezes, até para múltiplas aplicações trabalharem na mesma base. Porque se uma mudasse o esquema, como é que a outra ia saber? Eu tinha vários problemas nessa direção. Então, uma das primeiras mudanças no armazenamento de dados é que o esquema, ele fica guardado junto com os dados dentro do banco. O banco guarda o esquema. Tá certo? Então, essa é uma das questões. Uma outra questão que lida o armazenamento físico, que a gente vai estudar na disciplina, é... Tá bom, você pensou, logicamente, numa tabela, ou você pensou numa lista, ou você pensou numa árvore. Agora, como isso vai parar num disco? Aí a gente vai ver que existe uma estrutura do disco, que é uma estrutura... Que é um círculo, que tem setores. Então, o seu sistema, ele vai ter que ser capaz de pegar esses dados que vão estar numa tabela e organizar isso dentro dessa estrutura de disco. Então, se você pensar bem, vamos imaginar que isso aqui são os setores, os blocos físicos. Que é uma das coisas que a gente vai ver na disciplina, que são os pedaços com os quais o sistema operacional divide ou organiza o teu disco. Tá certo? Então, uma das coisas que você vai ver... Bom, tudo é feito no banco de dados, fisicamente, em termos desse bloco. Porque esse bloco é a menor unidade que o seu sistema vai conseguir ler ou gravar num disco. Na prática, tem todo um negócio que a gente vai aprender, que você tem a impressão, às vezes, no sistema, que você lê lá um registrozinho só. Então, como aplicação, você tem uma visão simplificada do sistema. Eu mandei ler um registro e ele leu só aquele registro. Na prática, o que o sistema faz, toda vez que você pede para ler um registro, a gente vai aprofundar isso. Eu estou passando muito rápido, tá? É que o teu sistema vai ter que ler um bloco inteiro, pegar o pedaço que você quer e trazer para a sua aplicação. A mesma coisa vai acontecer na gravação. Você pensa que você pegou um pedacinho lá e mandou gravar em disco, mas não é isso que acontece. O teu sistema vai ter que trazer o bloco todo onde aquela coisa vai ser gravada, modificar o pedaço que você quer e gravar o bloco inteiro. Então, tudo no mundo físico funciona na base desses blocos. E existe toda uma saracutiara aí de como o banco de dados vai casar aquilo que você está fazendo aqui, logicamente, com aquilo que ele vai guardar fisicamente. Então, e aí tem o... Existe um... Você pode também, tem a história que a gente chama de mapeamento. Você pode pensar no modelo lógico de tabelas ou relacional e guardar isso no banco de dados como relacional. Mas também é possível fazer o que a gente chama de mapeamento. Você, logicamente, pode trabalhar com alguma coisa como se fosse uma árvore ou uma hierarquia e mapear isso para um banco de dados relacional. Isso é muito comum e a gente vai ver. Ou eu posso mapear como... Logicamente, como documentos e guardar como documentos. Tá? Ou trabalhar com ele como se fossem tabelas e guardar no banco de documentos. Tudo isso existe. Tá? Bom, então, a gente tratou algumas questões de como isso vai ser armazenado. Em banco de dados relacionais, a gente tem banco de dados relacionais. Eles são muito populares. A gente tem vários produtos aí, né? Como eu falei, ainda é o mais usado no mundo. A linguagem SQL, ou esses bancos de dados, eles são muito conhecidos pela linguagem... Daqui a pouco a gente vai falar sobre ela. Padrão para manipulação e acesso deles, que é chamada de SQL. Então, são bancos de dados SQL, porque os bancos de dados relacionais são acessados pela linguagem SQL. Então, tem vários famosos. Oracle, MySQL, Postgre. São vários bancos de dados amplamente usados pelas aplicações. Então, como é que é feita essa ponte entre o lógico e o físico de como ele é guardado? Você imagina essa tabela aqui, né? O que o banco, o SGBD vai ter que fazer? Ele vai ter que ver como é que ele vai particionar. Por exemplo, ele pode decidir que cada registro em cada linha da tabela vai ficar num bloco contínuo do disco. Então, o primeiro registro vai ficar gravado nessa posição, o segundo nessa, o terceiro nessa e assim por diante. Esse é uma preocupação física mesmo. Como isso vai ser guardado, tá certo? Agora, a questão é quando eu quero selecionar os registros. Porque, na verdade, na verdade, se eu selecionar esses dois que você está vendo aí, ele vai pegar dois pedaços diferentes lá no disco, tá certo? Então, uma das coisas que se usa muito é o famoso índice, né? O que vai ser o índice? Você imagina que o índice é como se fosse o índice de um livro, né? Você vai ter uma estrutura que a gente vai estudar aqui separada, eficiente, pequena, que pode ser carregada na memória, que vai ter um índice dos elementos que vão estar disponíveis para você. Então, você pode usar esse cara para encontrar o elemento que você quer e depois você vai buscar no índice, no disco, tá certo? Mesmo assim, a gente tem um problema sério que, por exemplo, algumas vezes, quando você quer fazer análise de dados, você quer pegar todos os dados de uma coluna. Se você guardou daquela forma que eu mostrei para você no disco, você vai pegar um pedacinho em cada registro. E isso é altamente ineficiente. Tem banco de dados que, então, isso ia ficar assim, ó. Se eu recortar essa coluna, eu ia pegar pedacinhos. Então, eu ia ter que praticamente ler todos os blocos do meu disco para recortar só uma coluna. A depender da aplicação que você estiver usando, se isso for uma coisa muito comum, como em análise de dados, né? Então, você lembra que eu falei de OLTP e OLAP? Em OLTP isso não é tão frequente, mas em OLAP isso é muito usado. Então, tem banco de dados, como o MonetDB, que eles são otimizados para a representação física ser melhor para esses casos. O que ele faz? Ele tem o que a gente chama de banco de dados de colunas. Ele guarda colunas ao invés de guardar linhas. Então, ele vai fazer assim. Ele vai guardar essa primeira coluna em sequência, a segunda, a terceira. É claro que ele vai ter que ter uma forma de gerenciar o crescimento dessas colunas. Tem toda uma estrutura interna. Mas o mais importante é que os dados da mesma coluna estão juntos. Quando você quiser fazer uma consulta, ele traz só aquele bloco de uma vez. É mais eficiente. Outra coisa que a gente vai estudar na disciplina são os índices. Os índices são uma ciência à parte, tá certo? Que é como você organiza esses caras para eficientemente você encontrar informação. Aqui eu mostrei um exemplo simples de índice. Mas tem índices que são organizações altamente complexas e eficientes para você rapidamente encontrar o que você quer e ir buscar isso no disco. Tá certo? Agora, tudo isso eu mostrei os sistemas mais... Eu mostrei as representações do modelo relacional, que é baseado em tabelas. Só que se você fosse guardar, por exemplo, um documento, uma carta, você usaria uma planilha, que é uma tabela? Não. Então, com o crescimento das aplicações e a multiplicação das demandas, surgiram sistemas que exigiram representações físicas diferentes daquelas que você usa no modelo relacional. Por que isso? Lembra a história do grafo? Você precisa ter uma estrutura, uma forma de armazenar que atenda melhor àquele tipo de demanda que você tem. Então, surgiram os bancos de dados chamados NoSQL. Por que o termo NoSQL? Porque eles não usam o modelo de tabela e, portanto, o modelo relacional. Então, eles, por isso, são chamados NoSQL. Como eles são mais recentes, eles são considerados como soluções mais modernas. Por exemplo, o universo de banco de dados semi-estruturados, que envolve documentos e muitas outras coisas, deram origem a bancos de dados de documentos e bancos de dados XML, que são modelos hierárquicos para guardar os dados. Então, tem muitos bancos de dados de documentos, como MongoDB, DocumentDB, CouchDB, que eles são baseados em documentos que têm feito muito sucesso hoje em dia. O JSON, que a gente vai ver aqui na disciplina, é uma forma hierárquica de representar e guardar esses dados. O XML também, ele é muito ligado à web e tem bancos de dados como o BaseX ou o ExistDB, que são bancos de dados XML. Eles também são uma hierarquia, mas eles são mais alinhados com a forma como a web guarda as coisas. Então, documentos como, por exemplo, prontuários, eles podem, sim, entrar em sistemas como esse, se for o caso. A grande vantagem desses caras é que essas estruturas hierárquicas, elas podem ter layouts que são mais flexíveis, que têm subestruturas comuns, mas que têm mais possibilidade de variar entre elas. E é por isso que eles são chamados de semi-estruturados. E o sistema vai ter a capacidade de criar registros de tamanhos diferentes para guardar essas estruturas que variam. A gente pode usar sistemas como listas invertidas, que são listas onde você tem termos, por exemplo, que apontam para a parte do documento onde aquele termo aparece, para recuperar os dados de forma eficiente. Eu estou passando tudo muito rápido, tá, gente? Como eu falei para vocês, é uma visão geral, e a gente vai aprofundar cada um desses termos, tá certo? Então, a gente tem essa ideia de armazenamento flexível. Você consegue armazenar coisas de tamanhos, de formas diferentes. Depois você tem um banco de dados de grafos. A ideia do banco de dados de grafos, como o Neo4j ou o Oriente B, é guardar nativamente os dados como um grafo. Então, em operações como aquela que eu citei anteriormente, que eu quero percorrer o grafo, por exemplo, que é muito comum quando você tem aplicações que naturalmente são grafos, como uma rede social, eles são muito mais eficientes no desempenho. E é por isso que eles têm crescido na adoção. Tem um banco também chamado Virtuoso, que além de ser um banco de dados de grafos, ele também tem a questão semântica, que se der tempo, eu vou falar mais para vocês aqui. Então, como é que você guardaria um grafo num banco de dados de grafos? Por que ele é diferente? Porque ao invés de você pensar nas tabelas, como a gente está falando aqui, a gente teria todo aquele problema do desempenho das tabelas se eu quisesse percorrer o grafo, você pode guardar ele com ênfase nas relações. Então, você pode ter nós lá e relações interconectando esses caras de tal maneira. Você pode ter ponteiros explícitos, inclusive, como a gente chama, de tal maneira que seja fácil navegar pelo grafo. Ele é otimizado para isso. Ok? Então, a gente fechou o círculo dos modelos todos. E aí vem uma outra questão da arquitetura, que é como a aplicação conversa com o banco ou com o SGBD, que é aquela questão 2 ou 3, que é como acontece a comunicação entre a aplicação... É o 3, entre a aplicação e o SGBD. Está certo? Para isso, existe um negócio chamado linguagem de manipulação de dados. Isso é lindo, isso é um capítulo que a gente vai ver no curso. É uma área muito bacana, porque tem todo um fundamento. Há linguagens específicas projetadas para a aplicação conversar com o banco de dados para fazer o que a gente chama de query, acesso a dados. Essas linguagens, elas são otimizadas para esse tipo de problema. Geralmente, você fala o que você quer. Então, elas são diferentes das linguagens de programação procedurais. Você tem que dizer como ele vai puxar os dados. Você diz o que você quer em sentenças e o banco se vira para te responder aquilo. Está certo? Então, as linguagens de manipulação de dados, eles não conseguem fazer tudo o que uma linguagem de programação genérica faria, mas elas são otimizadas para, de uma forma muito simples, recuperar aquilo que você quer. E quando você troca o como pelo o que, o cara que implementa o SGBD, ele consegue otimizar ao máximo o algoritmo que vai responder o que você pediu. Então, se você fosse fazer o programa, dificilmente ficaria tão eficiente quanto o cara que implementou isso. Está certo? Então, as operações típicas, você pode pedir para o SGBD incluir algum registro, recuperar informações, fazer modificações no banco, como aumentar salários, recuperar filmes e assim por diante. E aí você tem linguagens que são muito expressivas, o SQL, por exemplo, que a gente vai aprender aqui, faz um sucesso enorme. Onde você representa, de uma forma muito simples, o recorte, aquilo que você quer que o banco retorne. Está certo? Então, resumindo, quais são as vantagens de eu ter esse cara aí no meio do caminho, que eu estou chamando de SGBD? A gente tem independência de dados, então eu consigo tratar os dados sem precisar me preocupar com os detalhes como eles são armazenados. Eu tenho acesso eficiente, eu tenho um tempo reduzido no desenvolvimento das aplicações. Está certo? Por quê? Porque ele vai fazer uma boa parte do que eu teria que fazer manualmente. O acesso eficiente também, porque as operações são otimizadas com o tempo. O SGBD vai garantir para mim segurança e integridade. A gente vai estudar partes específicas sobre esse trabalho que o SGBD faz. A administração passa a ser uniforme. Eu consigo ter, inclusive, o papel do SGBD Administrator, que a gente vai ver aqui. Ele vai resolver para mim os problemas de acesso concorrente e a gente vai estudar isso na disciplina e a parte de recuperação, que a gente também vai estudar na disciplina. Agora, eu falei de uma parte, que é toda a estrutura, a concepção de um banco de dados. Agora, eu queria mostrar uma outra faceta, que é as diferentes formas como o SGBD se organiza, a depender dos diferentes cenários de aplicação que você tem, que é o que eu estou chamando de SGBD e rede. A forma mais simples de pensar um banco de dados, partindo daquela arquitetura central que eu mostrei para vocês, é tudo sendo executado em uma única máquina. Entenda-se por máquina, pode ser o seu computador ou pode ser um celular. Isso é muito comum no celular. Você acha que hoje em dia o celular tem banco de dados para você fazer acesso às coisas. Quando isso tudo está, então fica tudo ali. A aplicação, o SGBD e o próprio banco ficam todos ali na sua máquina, no mesmo espaço e eles usam ali o próprio sistema da máquina para fazer a comunicação. É o cenário mais simples, mas ele é bastante usado. No celular, principalmente, muitos aplicativos usam hoje bancos de dados, tá certo? Então, por exemplo, um sistema de loja simples ou você é um pesquisador e está analisando dados, você pode usar isso. Uma agenda, por exemplo, num celular ou dados do seu perfil e registro de operações também estaria no banco de dados, no celular. Inclusive, quando você pensa no que a gente chama de arquitetura local, que é essa que eu acabei de mostrar para vocês, o SGBD pode ser um cara completamente independente, tá certo? Ou existe um tipo de SGBD, que se der tempo a gente vai estudar na disciplina, que ele se chama embutido. Ele é tão pequenininho, tão compacto, que ele continua funcionando com uma SGBD exatamente como o outro, só que ele pode se acoplar à sua aplicação. Ela vem junto com a sua aplicação e é um negócio que tem feito sucesso. Quando você sai dessa arquitetura mais simples, que tem tudo na sua máquina, e você parte para uma arquitetura distribuída usando a rede, então você vai imaginar que existe em algum lugar um banco de dados. E a sua máquina vai acessar esse banco de dados através de uma aplicação. Então a primeira forma de lidar com esse tipo de coisa é o que a gente chama de arquitetura cliente-servidor. O que é uma arquitetura cliente-servidor? Existe uma máquina que a gente chama de cliente. E essa máquina tem a aplicação, mas não tem nem o SGBD nem os dados. Ela só está precisando desses dados. Ela requer dados para fazer alguma coisa. Existe uma rede no meio, que geralmente é a própria internet, internet e um servidor. E esse servidor tem o banco de dados e o SGBD nele. Então, como é que vai funcionar aqui? Essa aplicação, através da rede, ela faz uma requisição. E geralmente ela usa aquela linguagem que eu mostrei lá de manipulação de dados. Por exemplo, o SQL. Então você manda a sentença do que você quer lá para o banco de dados. O SGBD faz a operação no banco, seja de atualização ou de recuperação, e devolve o resultado para você. Através da rede, a sua aplicação recebe. Então essa é uma aplicação clássica cliente-servidor. A sua aplicação fica rodando normalmente. Toda vez que ela precisa de dados para alguma coisa, ou atualizar, ou consultar, ela manda a requisição para o banco, para o SGBD, que faz e retorna o resultado. Tá certo? Então, por exemplo, um controle de estoque de um conjunto de farmácias. Seria um exemplo de uma aplicação assim, né? As várias farmácias têm a aplicação, mas ao invés de elas guardarem localmente, elas usam esse modelo cliente-servidor para atualizar o banco de dados central. Isso é muito comum. Inscritos numa conferência, né? Às vezes você tem uma aplicação, até que a aplicação cliente, às vezes, é uma aplicação JavaScript que está rodando na sua máquina, né? E que faz uma requisição pela rede. Reclamação na prefeitura georreferenciada. São esse tipo de aplicação. Essa arquitetura também é conhecida como arquitetura de duas camadas, porque ela tem a camada que é a do SGBD e a camada que é da aplicação, tá? Existe uma variante dessa arquitetura que também é possível, tá? Em que eu tenho um pedaço da aplicação no cliente e o servidor tem um outro pedaço da aplicação. Muitas vezes isso acontece por quê? Porque eu não quero que o meu cliente faça consultas diretas ao banco de dados usando, por exemplo, um SQL. O que eu quero é que o servidor tenha uma aplicação que vai oferecer, por exemplo, uma API de serviço, como o REST, né? Então, o meu cliente vai solicitar por essa API de serviço, essa aplicação vai ter uma lógica lá de pegar os dados do banco e te devolver através dessa API. Então, nesse caso, a aplicação cliente não vai fazer consulta, acesso direto ao banco. Ela vai fazer através da API dessa... da aplicação que está no servidor, tá? Existe também uma arquitetura chamada de três camadas, não é? O que é arquitetura de três camadas? Muitas vezes você quer que uma boa parte do processamento das coisas sejam processadas no servidor. Por exemplo, imagina que você está numa loja virtual, como a Amazon ou Submarino ou qualquer uma dessas. O que acontece? Ele não quer que a sua máquina acesse só um banco de dados. Uma boa parte da lógica da venda, da aplicação, do que está acontecendo, vai rodar no servidor, tá certo? Só que se você junta tudo isso num único servidor, isso carrega demais. Então, geralmente, o que você vai fazer? Você vai fazer uma camada que vai ser o seu servidor de banco de dados, realmente, né? E ele vai ficar especializado no acesso a dados e vai ter um SGB daí lá. Uma outra camada que a gente chama de lógica de negócios, tá? Essa camada vai ficar responsável por fazer a operação de venda, integrar as coisas, etc, etc. E a sua aplicação cliente, que está na sua máquina, ao invés de conversar com a máquina final, ela vai conversar com essa máquina que tem a aplicação. E a máquina que tem a aplicação pela rede, que pode ser pela internet, uma rede interna, vai conversar com a máquina que tem o banco de dados. Então, essa arquitetura, ela é muito comum, principalmente nos grandes sistemas, e ela é chamada arquitetura de três camadas, tá? Daí, eu posso expandir isso para N camadas, tá certo? Por exemplo, uma arquitetura clássica de quatro camadas, que é muito usada, é que essa parte da aplicação de servidor, ela é dividida em duas partes. O cara que faz a lógica em si mesmo da transação com uma venda e o cara que monta a página web, né? Então, aí eu divido em dois servidores, né? Então, eu posso estar, na verdade, arbitrariamente em o número de camadas que eu quiser, tá? Exemplos desse tipo de aplicação. Lojas virtuais usam muito esse tipo de arquitetura que você está vendo aqui. Sistema de administração pública, sistemas integrados de grandes corporações vão usar arquiteturas desse tipo. Depois disso, eu ainda tenho um outro desafio, né? Qual é o outro desafio? O outro desafio é o seguinte. É muito comum, e hoje em dia é cada vez mais comum, que os dados, eles não estejam no mesmo lugar, né? Eles não estejam no mesmo lugar. Ou seja, eu tenho vários discos que têm pedaços compartilhados, né? Que têm pedaços dos seus dados. E a gente vai ver uma lógica para fazer isso. Tem várias vantagens de você fazer isso. De você ter esses dados distribuídos. Não só, às vezes, porque o volume é muito grande para eu botar num lugar só, mas também porque o acesso é mais eficiente se eu distribuir esses dados em pedaços. E eu, às vezes, posso, inclusive, fazer divisões com réplicas e assim por diante. E eu posso processar pedaços desses dados em lugares diferentes. Para isso, eu tenho várias arquiteturas diferentes. Eu tenho uma arquitetura, que pode ser usada, que você imagina, que é o que a gente chama de memória compartilhada. Eu tenho um conjunto de processadores que compartilham o espaço de memória que vai recuperar dados desses discos, de vários discos diferentes. Então, para esses processadores, é um pouco transparente em que disco dado está, ou disco não está. Essa é uma possível solução. A outra possível solução é eu ter várias máquinas diferentes, mas essas máquinas, elas têm acesso a todos os discos. Então, eu posso separar o processamento, mas sempre qualquer máquina vai ver todos os discos possíveis e aí eles têm esse conjunto de discos compartilhado. A terceira e última arquitetura, que é a mais revolucionária e que a gente vai estudar um pouco aqui, é que eu tenho máquinas completamente separadas com discos separados. Então, eu tenho várias máquinas, cada uma com o seu disco, e na hora de processar, eu distribuo não só os dados, mas eu separo o processamento. Muitas vezes eu quero combinar dados que estão em vários desses discos. Cada máquina vai fazer uma parte, é um processo que a gente vai aprender aqui, se chama MapReduce. Cada máquina vai fazer uma parte do processamento com aquela parte dos dados e depois alguém vai juntar tudo isso num processamento maior e entregar para o seu cliente. Então, essa é uma arquitetura interessante ela é muito usada hoje para os sistemas como o Google, porque é muito eficiente você pegar uma solicitação, distribuir para um conjunto de máquinas que você tem disponível, elas fazem o negócio e depois junta tudo e entrega para o cara que está pedindo. Tá certo? A gente tem vários debates para lidar nessa parte, como é que a gente distribui os dados entre os dispositivos, como é que a gente sincroniza os dados, como a gente lida com sistemas que às vezes estão distribuídos pelo planeta. A gente também tem problemas, questões de redes sociais, busca em páginas web, sistemas de mapas globais, todos esses sistemas usam bancos de dados dessa natureza distribuídos. Dados de pesquisa compartilhados, como por exemplo, biodiversidade. Então, em suma, grandes volumes de dados justificam a criação dos SGBDs. E tem diferentes tipos de arquitetura conforme o cenário que você vai precisar. A gente viu vários tipos de configurações e a gente viu também que o que a gente chama de arquitetura de banco de dados envolve várias questões que vão desde de como o modelo se desenvolve até como os dados são armazenados e recuperados no servidor. Tá certo? A gente vai ver nas próximas aulas algumas coisas sobre como está mudando, né? Os bancos de dados que originalmente foram pensados centralizados agora estão sendo distribuídos. Os dados são produzidos de forma distribuída. Imagina uma rede social, vários posts saindo de vários lugares, né? E são interligados. E isso é um desafio hoje, né? Para a gente. A modelagem semântica está ganhando importância. A gente vai ver isso. Web semântica, ontologia. Uma coisa que eu já mostrei no vídeo passado que é a questão da data deluge ou big data o problema do volume de dados o processamento descentralizado para lidar com esse grande volume. Muito obrigado. Essas são as minhas referências. Tá certo? E essa é a página se você quiser mais informações sobre a disciplina.